Fala aí galera, beleza? Sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, peço humildemente o seu gostei. Larga o seu gostei, arrasa no gostei. Tô tentando trazer aí informações o mais rápido possível. Foram lançados os ovos de 12 e a gente já tem quais são os pokémon que vão aparecer nesses ovos de 12, beleza? Então, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos, assim cada vez mais fortalece o conteúdo de Pokémon GO, que tá numa fase meio complicada. Vambora? Bom, no total são 8 pokémon que você pode encontrar nesses ovos de 12, que tá com um quarto de distância por conta do evento, então são 7 dias, tá? Eles não vêm Shadow, beleza? Pelo que parece são esses todos que podem vir. Se tiver qualquer complementação eu trago depois pra vocês, tá? No momento foram encontrados Larvitar, que pode vir Shiny, Upsul, que também pode vir Shiny. Agora a gente tem o pokémon novo que é o Sundial. Também temos Scraggy, também temos Strubish. Aí também temos outro pokémon que a Niantic não tinha comentado que também tá nos ovos de 12. O nome dele é Puniard. E é interessante também porque tem outro pokémon também que não tinha sido introduzido até então, Pokémon GO, que esse sim já tinha sido informado, que é o Volby. E por último, Deino. Acho bacana, tirando o Trubish, que olha, não sei se Trubish vai vir com muita incidência, mas eu achei bacana aí os ovinhos que estão vindo aí. Não sei qual que é a proposta da Niantic, se ela vai ficar trocando de tempos em tempos, eu acho que sim, mas é mais um motivo pelo qual você vai fazer aí equipe Rocket pra conseguir esse tipo de pokémon, beleza? Seria interessante se você viesse em Shadow, mas tudo indica que não. O vídeo de hoje é bem rapidinho, é primeiro pra avisar vocês quais são os pokémon. Então, se eu gostei é muito importante, mais uma vez se você puder achar se eu gostei. Se inscreva também pra você não perder absolutamente nada do que é postado aqui. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Tchau!